Você tem medo de mudanças? Marcos Aurélios, as mudanças o assustam? Mas pode alguma coisa ocorrer sem que haja mudanças? O que há de mais caro e familiar à natureza universal? Você mesmo, acaso, pode tomar banho sem que a lenha seja transmutada? Pode comer sem que transformados os alimentos? Pode se alimentar ou alguma outra ação útil sem transmutação? Acaso não percebe que as mudanças em ti mesmo são fatos semelhantes e igualmente necessários à natureza universal? Da substância universal, como se fosse uma cera, a natureza universal plasma agora um cavalo, depois o derrete e usa a sua matéria para um arvoredo, em seguida para um ser humano, depois para outra coisa. Cada uma dessas formas substitui por um instante de tempo. Para o vaso, nada há de terrível em ser desfeito, como nada havia em ser primeiramente moldado. A natureza que rege o universo mudará num instante, tudo quanto você vê à sua volta. De sua substância criará outros seres, e depois da substância destes, ainda outros, para que o mundo sempre seja novo. Todos os corpos fluem na substância universal, como numa torrente, unificados com o todo e com ele colaborando, como nossos membros uns com os outros. Quantos Crisipos, quantos Sócrates, quantos Epitetos, já não tragou o tempo? Ora, o mesmo pensamento é válido a respeito de todos os homens e de todas as coisas. Você se encontra perto de esquecer tudo e igualmente de ser esquecido por todos. Marcos Aurelius, Meditação, um trechinho aqui do livro 7, que ele traz a questão da mudança. Nós muitas vezes a gente tem medo da mudança, só que a gente sabe que a mudança é a única permanência na vida. A vida é toda impermanente. A única permanência, como diz no budismo, é a mudança. Então, tudo muda. Para para pensar, a sua, o seu bebê, você enquanto bebê, já mudou, se tornou uma criança, o bebê morreu. Você enquanto criança, já mudou, virou jovem, criança morreu. A sua criança, o seu jovem, o seu adulto, o seu idoso, se não morreu, ainda vão morrer. Nós estamos com novas células, né? Não são as mesmas. Poucas células estão no seu corpo que nasceram com você. Tudo é mudança. O alimento é a transformação, o pensamento, a evolução. Tudo é impermanente. Só que a gente tem medo, porque quando alguma coisa está boa na nossa vida, a gente tem medo de perder. A gente tem medo de trocar de emprego e o outro não ser melhor, de trocar de empresa, às vezes de trocar de relacionamento. Então, tudo muda. Você tem que perder o medo. Você tem que abraçar a mudança, abraçar com a lente do amor fati, de amar tudo que o destino te traz, de amar tudo que o destino te aproxima. Então, essa lente que a gente usa na nossa primeira lente do chamado estoico, nos ajuda a ter gratidão, a ter paz, a ter serenidade, a ter a calma da mente, para que a gente possa aceitar e abraçar as mudanças de uma forma positiva, ao invés de tentar evitá-la, sendo que a gente não tem como evitá-la. Então, se você quiser saber como aplicar, venha para o chamado estoico. Você tem a calma da mente para você, para a sua família, para as pessoas que você ama. Você leve a calma da mente para a sua empresa, que a gente faça junto uma imersão com seus colaboradores, que eles tenham mais foco, mais tranquilidade, menos ansiedade, mais liderança, menos absenteísmo, menos turnover, que a sua empresa seja mais próspera e a vida de seus colaboradores é a sua também. Então, eu te desejo um dia de mudança e paz. Fique com Deus. Não é que tenhamos pouco tempo, mas desperdiçamos boa parte do tempo que nos é dado. Sêneca. Essa frase Sêneca quis nos trazer a importância de focarmos no momento presente. Marcos Aurélios ainda nos trouxe a importância de focarmos no nosso propósito. E ele disse, aquele que vive para si mesmo está verdadeiramente morto para os outros. E como que você faz para encontrar seu propósito e sua missão na vida? É simples. Pense em como você pode ajudar melhor o bem comum, como disse Marcos Aurélios. Evite todas as ações que são casuais ou sem propósito. E em segundo lugar, que toda ação vise unicamente o bem comum. Eu queria dar os parabéns pelos 15 anos da Sempre Agrotec por esse evento incrível de levar a calma da mente a seus colaboradores, parceiros e familiares. Parabéns pelos 15 anos que vem mais inúmeros outros distribuindo a calma da mente, o amor e a energia positiva a todos.